100 anos de história, local que há bem pouco tempo encantava. A velha e conhecida Maria Fumaça, com o seu apito, que significava passeio. Lembranças que está na memória de muita gente que passou por aqui e não esquece. Minha história de vida, eu conto pro meu filho lá, isso, e eu queria vir aqui registrar isso e trazer ele depois. Mas como é que eu vou trazer meu filho pra ver isso, pra ver o que acabou? Então é uma coisa que entristece a gente, né? Não só a mim, mas aquele que é da terra, que nasceu aqui, eu acho que me entristece mais ainda. Se eu, que não sou daqui, sou de Brasília, vim pra cá, me entristeço, imagina quem é da terra. E a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que já foi palco de filmes, o começo de toda a história de Porto Velho. Hoje, a ação do tempo é quem impera, e o vandalismo também. Aqui, hoje, quem toma conta é o tráfico de drogas, o uso de drogas, o vandalismo ao patrimônio histórico. Enfim, virou uma praça sem ordem, sem o poder público presente. E isso nos deixa preocupados, porque a cada dia que passa, nós percebemos algo a menos na Madeira Mamoré. Os faróis da Lituína, destruídos, vidros quebrados, máquina que foi restaurada no final de 2011. E a Maria Fumaça, nem se fala, abandonada e serve de abrigo para os usuários de drogas, água empoçada, paredes pichadas. Aqui, as máquinas já roubaram tudo que era de valor delas, só não levaram elas, porque elas pesam toneladas. Mas, se não fosse isso, já tinham levado outras peças também. Então, é preciso ter cuidado. Nós estamos em solo, onde deu origem a essa capital, que hoje é o estado de Rondônia. Porto Velho, se existe, foi porque a Madeira Mamoré veio ser construída aqui. Então, vamos ter mais carinho com esse espaço, vamos ter mais amor com esse patrimônio histórico, que é de uma grandeza mundial. O galpão onde funcionava o museu, a porta está aberta, com peças valiosas, sem nenhuma segurança. E aqui dentro está um dos bens mais valiosos do Brasil. É a primeira máquina a chegar na Amazônia, vindo dos Estados Unidos, em 1882. É a locomotiva número 12, chamada de Coronel Church. O patrimônio histórico de Rondônia, a estrada de ferro Madeira Mamoré, comemorando o seu centenário. E está sim, vivendo seus dias de abandono. Por telefone, o presidente da Fundação Cultural, Cristian Camussa, informou que as providências estão sendo tomadas. E que ações de melhorias estão sendo feitas para a revitalização da Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Na madeira mamoré. Na madeira mamoré.